Vocês pediram e a gente fez Esse mês a gente chegou a 1 milhão de views no canal né E aí a gente é trouxa Foi sugerir um desafio pra galera né Trouxa, falou assim, não, vamos deixar a galera decidir o que a gente vai fazer Aí eu pensei, não, vai chupar um limão Fazer desafio do smoothie Mas assim, o desafio que ganhou Foi da gente se vestir como drag Não sei se vocês perceberam né É Olha, tem muito mais peito que um família aí É muito bom que você se orgulha disso Tá ligado? Minas, vocês tem que fazer barra Mas assim Como a gente não queria passar vergonha sozinho E aí Foda passar vergonha sozinho Eu tiro uma ideia Eu vim pegar a coisa vergonhosa de vocês Que que é? Vocês passavam vocês passarem vergonha comigo O que que eu ferrei aqui ó Pedrinho, Pedrinho tá buscando mulher Enrabando homem no Pornhubing Que a gente tá sabendo, Pedrinho, brincadeira É, eu fui buscar aqui algumas palavras-chave Que as pessoas caem no nosso canal É Você acha que isso aqui é vergonha? É E você não sabe as putarias que vocês procuram nessa porra E a gente vai comentar A buceta Tem gosto bom ou ruim? É Olha acho que depende do PHD Ali do PH Tem notas cívicas Tem notas cívicas Um gostinho de carvalho no fundo Tem uma uma tona amaneirada né É Então aftertaste assim Depende nem do horário que você pega do dia Não é muito agradável É Mas a gente vai dar uma lavada ali E vai desvio Resolve qualquer problema A fumaça da panela de pressão sai pelas laterais e não pelo pino O que é isso? Cara Foge Foge Não sei se o cara sobreviveu Com essa busca Devia estar na hora do celular Pô A pô sai pelas laterais e não pelo pino O que que é isso? PUM Mas se você sobreviveu Dá um sinal de vida por favor É importante pra gente A gente tá preocupado com você Comentários lindos para uma garota que eu estou afim Cara quer que a gente tem comentários lindos pra ele Mandanuts É Mandanuts Qual é a posição sexual bananeira? Bananeira Bananeira Cara eu já vi esse filme pornô velho A mina tipo Bota Deve botar Bananeira Aqui ó Aí o cara tem que plantar junto né? Ô louco É porque tipo Ou o cara tá fazendo problema neino Ou a mina tá fazendo problema neino É a posição sexual com uma hamudra né? Você tem que ter mó ali Como é que você vai dar uma bombada? Como caminhar como um bad boy? Bad boy mano É atitude velho Não dá pra ensinar Caralho Tem que ser Não é bagulho que você imita não Porra Caminhar Como anda caralho? Aqui ó Mete o ombro atrás do outro Aqui ó Cintura reta Aqui ó E olha pra cima Não olha pra ninguém não Os caras olham pra você e fazem cara de louco Tá lendo o que caralho? Eu sou a drag queen mais agressiva que você vai ver na rua Eu sou romântico Eu sou romântico Essa é genial Puta que pariu Que busca incrível Como brincar de DJ com uma vagina Ahahah Ai 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 Quem que eu vou botar aqui Leonardo? Ahahahahaha Aê Toca o sample de guitarra E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. Tudo que você sabe fazer, galera. O gravado que não ensina. Deixa os garoto brincar. Incrível. Essa foi a nossa zoeira de um milhão de views. Não se acostumem com isso, não. Porque agora é só quando chegar nos 10 milhões. 10 milhões ou 100 mil inscritos. Então, ou vocês correm já escrito pra gente. Ou... Correm pra Davila essa porra. Você sentiu bem de Drag Queen, mano? Então, eu gostaria de um... Uma sainha. Eu gosto mais confortável. É, então. Eu acho que é muito apertado, sabe? Nibe, sabe? Você não fica à vontade. Eu não, eu tô de bata. Minha bata... Minha bata é light, assim. É, você tá mais de boa. Eu não trabalharia, mano. Suave de bata. Isso mais, você tá meio tia. A tiazona, a do rolê. Eu tô tia velha, assim. Eu tava achando o tamanho like so rosy, assim. É, você tá mais so rosy. É, é uma fase mais agressiva, mais gordo. Só que menos maquiado, porque o Alex O'Rosy tá muito maquiado. É, o Alex O'Rosy tá gordo que nem eu. Então, não sei. Sabe o que eu tô me sentindo, velho? De boa. O Zacarias, cara. O Didi! Papai, eu quero me casar. O minha filha, você te garante. E é isso aí, galera. Um beijo. Obrigado pelos 1 milhão de views. É nóis. Muito obrigado pelo 1 milhão de views. A gente ficou muito feliz, muito bacana. Por isso que a gente fez isso daqui. É importante, é válido. É muito importante pra gente. A gente fica feliz. No momento desse vídeo, a gente tá com 1 milhão 250. Já tava com um quarto. Um quarto, né? Em menos tempo do que a gente demorou pra fazer um milhão. Isso é muito importante pra gente. E pode acreditar que a gente tá trabalhando pra melhor atendê-los. É, e se você gostou desse vídeo, você curte e compartilha. Toca um rubou aqui, ó. Covergirl! Dança, Lalo, dança. Desce no final, vai.